Mas não é só isso. O Pachacarmo, ele tem um principal aspecto, esse Shodan, que só ele tem. Eu ainda não falei muito detalhadamente sobre o conceito de Isrotas. Isrotas são canais de fluxos de circulação de nutrientes e de planos no nosso sistema, onde há a ideia de nutrição. Quando a gente começa a conversar de nutrição, a gente começa principalmente de Isrotas. Fazer com que os canais de nutrição do nosso sistema estejam ativos, estejam abertos e estejam inteligentes. Com o plano fluindo. Qual é a principal função do Pachacarmo? Limpar os Isrotas. De uma maneira simbólica, é tipo, terminou o carnaval, sai a galera limpando todas as ruas, avenida, bueiro, sinal, o que for, para que a cidade volte a funcionar. Certo? Como chama de gira? S-R-O-T-A-S. Mas não é só isso. O Pachacarmo também garante que o fluxo de vata esteja adequado em todos os cantos. Que o pranavaio esteja fluindo para dentro, que o danavaio esteja fluindo para cima. Que o samanavaio esteja fazendo um movimento de centrífuga e centríptatão. Que o vianavaio esteja elevando a energia até as pontas e que o apanavaio esteja elevando a energia para baixo. Então, o Pachacarmo, se bem feito, no final, o teu sistema de circulação de vata, logo, de prana, está desimpedido e está regulado. Então, todo o sistema endócrino da pessoa tem uma tendência a ficar mais equalizado depois de um Pachacarmo. Bem feito. Ok? Certo? Então, isso permite que a pessoa tenha menos problema acumulado dentro dela. É como se o Pachacarmo fosse o fecha-casa para balanço. Que ano que vem a gente vai abrir e vai estar tudo organizado e a gente vai estar funcionando direito. A ideia no Ayurveda é faz o Pachacarmo. Porque nos próximos 11 meses que você vai trabalhar, você vai trabalhar relativamente como se você estivesse trabalhando 15. Ganhando mais dinheiro, em termos, sendo promovido, não sei o que e tal. Tenho dinheiro para pagar o próximo Pachacarmo. E basicamente é a questão assim, como é que você paga o Pachacarmo todo ano? Não, o negócio é tão simples. Mas a gente não precisa fazer o Pachacarmo todo ano. Mas a ideia é, pelo menos a cada 2, 3 anos, é válido se organizar para dar uma mudada na vida. Porque, sabe, foi acumulando um monte de estresse, etc. Mas o Pachacarmo não para por aí. E tem mais! E tem mais! Ligando agora, você também ganhará! A ideia do Ayurveda é que todo processo de gravidez deve ser necessariamente antecedido por um Pachacarmo. Porque o processo de gestação é um processo onde você vai demandar excessivamente dos esrotos. E você vai demandar excessivamente de nutrição. Então, você ter uma boa gravidez no Ayurveda, ele depende que os canais de nutrição estejam assim, tinendo. E que você tenha uma capacidade muito grande de metabolizar mais matéria pesada. Que é o que a gente precisa durante a gravidez. Ok? Certo? Bom, mas o Pachacarmo... Não para por aí! Certo? Ele também é muito importante para as pessoas que querem ter uma vinda longeva. Lembra daquele nosso Ayurveda espiritual do 120? Ele precisa de você fazer algum Pachacarmo com regularidade. Porque depois do Pachacarmo, todas as suas células estão com acne, com as mitocôndrias vivas. E você consegue fazer um rejuvenescimento em um nível celular. Então, o Pachacarmo é esse que a gente faz uma quantidade absurda de óleo na pessoa. É para ela entupir até a última célula. Para chegar e dissolver ama em um nível ainda celular. Estudando mais o Ayurveda, a gente entende que as emoções são muito gravadas, inclusive no nível celular. E diz dissolver essas memórias não é uma coisa só que com psicanálise ou qualquer coisa assim você consegue. Porque no nível celular ele não fica no nível inconsciente. É raro às vezes que aquilo chega ao teu processo consciente. Ele fica estocado de uma maneira onde você não consegue escutar de uma maneira muito clara. Mas depois do Pachacarmo, muitas vezes você tem momentos de conexão espiritual importantes, etc. Mas o fundamental é que no Pachacarmo você consegue fazer programas de nutrição e rejuvenescimento, o Rassayana, muito potentes. Então, se o Ayurveda quer fazer com que a gente viva os nossos 100, 120 anos com uma qualidade estupenda, isso é porque a gente, depois que chega nos 30, 40, a gente começa a fazer programas de rejuvenescimento que a gente consegue fazer Pachacarmo até uns 80 anos. E aí depois disso, a gente não precisa ficar fazendo mais tanto Pachacarmo porque a gente imune muito a nossa quantidade de comida. Aí a gente vai para aquele papo iógico, que você já está com um autoconhecimento tão grande da tua fisiologia que você consegue só cuidando com ervas e pranayamas, etc. Depois dos 60, você tem 20 anos para ficar estudando pranayamas, etc. Isso de uma maneira mais... Decidir regular o processo de prana através do yoga e não tanto através do Ayurveda. Porque o Ayurveda, o Pachacarmo, depois de um tempo, você não deve ficar aplicando em uma pessoa que não tem bala, que não tem resistência, vigor para encarar esses sopapos. Ok? Então, o Pachacarmo é tanto para a pessoa que quer manter a saúde, tanto para a pessoa que quer engravidar, tanto para a pessoa que quer rejuvenescer, tanto para o homem que quer gerar bons frutos, bons sêmen, e para as pessoas que querem fazer esse processo de regeneração. Existe dentro da cultura do yoga e também do Ayurveda, um conhecimento que é o conhecimento da imortalidade. O que isso significa? Depois de um tempo, os yogis vão desenvolvendo um conhecimento do nível de prana tão aprofundado que eles conseguem fazer com que o prana seja absorvido num nível celular. E em vez de a gente gastar o telômetro da célula na divisão celular, a gente gasta aquele prana que está entrando através do pranayama. O que que acontece? Cada vez que a nossa célula divide, o rabinho do que controla, você gasta uma ficha. Mas esse é o mecanismo fisiológico de reprodução celular. Existe um mecanismo ióico de reprodução celular. Isso não é papo para a gente aqui, mas é só para abrir um pouco a cabeça e entender que o Ayurveda e o yoga desenvolvem a consciência do prana num nível formidável. Ao nível que, por exemplo, a história do Tchavan Prask e essa geleia famosa do Ayurveda para rejuvenescer e tal, vamos terminar com a historinha, certo? Tem várias. Cada vez que você procurar sobre o Tchavan Prask, você vai escutar uma historinha diferente. Se escreve com C-H-I-P-S-O-A-V-A-N Tchavan é o nome de um sábio. C-H-I-P-S-O-A-V-A-N E Prask é P-R-A-S-H Então, o Tchavan Prask, quando a galera começa a conhecer o Ayurveda, fala Ah, eu quero o Tchavan Prask. O Tchavan Prask faz isso, o Tchavan Prask faz aquilo. O Tchavan Prask faz aquilo, faz aquilo outro. E tem mais! O Tchavan Prask faz aquilo, aquilo outro. E o Tchavan Prask não sei o que. Ele é da Índia, mas ele me dá 50 coisas que o Tchavan Prask ajuda. Só que ele me falta escrever assim, se o metabolismo da pessoa estiver desintoxicado, certo? Porque se você toma o Tchavan Prask e o teu metabolismo está com o Agni fraco, aquilo é extremamente pesado e aquilo dali vira toxina rapidinho, ok? Então, lembra que, em um certo sentido, para o Tchavan Prask ser um néctar, o Agni tem que estar forte para dar conta daquilo ali. Você já toma isso? Eu tomo todo dia, mas com consciência. Tem dias que o meu Agni está mais frágil, eu não tomo enquanto ele não está frágil, só quando estou com muita fome. Aí tem diferentes Prask, tem diferentes geleias. Em um certo sentido, essa geleia do tônico de estudos é um Prask nesse intuito. Mas essa é a história famosa, só para a gente ter um pouco de momento de descontração. Tchavan, um sábio já, que estava lá pelos seus 80 anos, meditando. Isso é uma das reações, meditando, 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 meditando. Até um ponto onde formou um acúmulo de poeira nele, que ele virou uma montanha de acúmulo de resíduos. E lá meditando durante o ano, ele parava no estádio. Aí passa a donzela, filha do rei, caçando. Tchum, soltando flechas. Tchum, soltando flechas. Tchum, soltando flechas. E no meio do caminho, tchum, acerta a tia rama. E nessa época, você atingia um sábio, era como se você tivesse atingido o papo, o presidente dos Estados Unidos, ou qualquer coisa assim. O maior das heresias que você podia pensar em termos de carma, era machucar um santo. Aí o rei, meu Deus, a minha filha, e agora o reino? E agora o que fazer? Aí depois do momento dramático, só há uma solução. Entregar o que é mais precioso do rei ao sábio, como pedido de desculpas, que é a donzela dos seus 18 anos. Aí o tcham, lá com seus 80, fala, bem, não é nada pessoal, mas você tem que entender que eu já não estou mais numa idade de cumprir com meus deveres, assim, de um casamento, etc, e tal, matrimoniais. Mas aí ele fala assim, não se preocupe, você me dá seis meses que eu vou meditar sobre o assunto. Em seis meses eu te trago a resposta. Aí tchavanha, tem meditação profunda, e faz o download do universo, uma técnica de rejuvenescimento, que envolve um sistema de pancha karma que dura seis meses. Aquele ano que eu disse três meses, bobinha, que não é quase nada, e tem uma versão, outra, do tchavanprat, do pancha karma. E esse você fica recuso, você fica sem contato com o som, você fica sem contato com a área externa, você fica numa cabana onde só tem furinhos, e você só fica comendo. É um lugar onde você tem que ter um treinamento iógico, de você ficar um ano meditando, e aquilo dali tá ótimo, tipo, arranjou o momento da vida, sabe? Tipo, vou fazer o doutorado e vou ficar só em casa estudando, sem filha, sem nada, é mais ou menos essa ideia. Cara, você tem que ter uma destreza iógica de achar aquilo perfeito, condição de contorno ótimo. Aí, ele faz o processo do pancha karma, e ele faz, desses de três meses que a gente descreveu, e os outros três meses são de nutrição, o suficiente pra ele trocar a dentição, e trocar todo o tecido capilar, e trocar todo o tecido, de tudo que você queira imaginar. E ele sair lá, garotão, com seus 25 anos, na cabana. É tipo um conto de fadas. É tipo um conto de fadas, mas dentro da perspectiva da Ayurveda, isso é possível. Esse grau de regeneração celular, ele não é pra uma coisa ser feita assim. Isso na Índia, hoje em dia, já não é mais feito. Mas é a ideia de que, se você faz um programa de limpeza dos esrotas profunda, você consegue fazer maravilhas fisiológicas. Como é que a gente vivencia isso na prática? Faz um Pratia Karma, e depois faz uma terapia de Arasai durante um mês, e vê como é que você não está muito mais lívido, como não tem muito mais sensação de plano dentro de você. Aí você fala assim, tá, dá pra acreditar que num nível mais caricatural, isso possa ser feito de uma maneira onde a pessoa rejuvenesça, e troque dentição, etc. Mas isso é só uma historinha, por enquanto. Vamos deixar, primeiro, viajar pra Índia, fazer Pantia Karma, etc. de 28 dias, pra ter uma vivência antes dessas histórias malucas. Você fala assim, cara, você não está falando sério, você não está falando isso, né? Mas, bom, é...